Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo mais uma dica aí para você que está com problema no seu FGTS, no seu seguro-desemprego, está com divergências aí e não está conseguindo entrar em contato com o Ministério do Trabalho, está meio que desesperado aí, beleza? Então eu vou dar duas soluções, três, vou dar três, não duas não, é três soluções para vocês aí estar entrando em contato com o Ministério do Trabalho e estar resolvendo as suas pendências, os seus problemas, às vezes você aí deu entrada no seu seguro-desemprego e está lá, erro de pendência, não sei o que, seguro-desemprego devolvido, ou está com algum problema no FGTS também, Então eu vou estar ajudando vocês aí a resolver o problema, devido a pandemia, o Ministério do Trabalho não está atendendo, ou está atendendo só por marcação de horário, e alguns, ou pelo e-mail, então vou mostrar para vocês aqui todos os e-mails de todos os estados, inclusive São Paulo, São Paulo aí que é o maior estado do Brasil, Vou estar deixando aí o e-mail para vocês e de todos os estados aí, e a segunda opção para vocês, que é a opção de você ir lá no site e preencher o formulário, né? E a terceira opção é você tentar se na sua cidade, no seu estado, estiver aberto o PAT, ou aí poupar tempo, esses aí você pode estar indo lá direto, Normalmente poupar tempo você precisa de marcar o horário e estar muito restrito devido a pandemia ainda, que provavelmente em janeiro vai se estender mais ainda a pandemia, Provavelmente vai fechar muitos lugares de novo, então esse vídeo aqui vai ser muito útil para vocês, então vou deixar aí na descrição do vídeo todos os e-mails para você estar entrando em contato, E o formuláriozinho que eu vou mostrar para vocês agora aí. Já voltando aqui com o formulário pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Clicou no link aí, ele vai te direcionar aí para este formulário, né? Do contato SRTB, do governo federal, aqui você vai colocar o CPF, nome completo, e-mail, telefone, estado onde mora, ó, clicou em cima do estado onde mora, tem todos os estados aí, beleza? Assunto, clicou em cima do assunto aqui, ó, tem aí seguro desemprego, benefício emergencial, carteira de trabalho, fiscalização, medição e outros, beleza? Você clica aí aonde você achar melhor, né? Qual que é o seu problema? Seguro desemprego? Clica no seguro desemprego. Se é FGTS, você clica aqui em outros, beleza? E aqui você faz aqui uma cartinha, ó, estou com um problema, dei entrada, por exemplo, dei entrada no meu seguro desemprego, e apareceu erro de não sei o que, pendência de documentos, divergência de documentos. E aí você escreve aí, eu queria saber do que se trata, quais os documentos que eu devo enviar para o problema. Quanto mais dados você enviar para eles, melhor. Por exemplo, CPF, né? Número da carteira de trabalho, número da requisição, né? Se for de seguro desemprego, número da requisição do seguro desemprego, né? Aquele número que você usa para dar entrada, né? Enfim, quanto mais dados você mandar, melhor para a resolução mais rápida do problema. Aqui nesse formulário, pessoal, normalmente eles demoram de 8 a 10 dias úteis para responder. É um pouquinho mais longo, beleza? Mas eles respondem, né? Muitos casos já responderam, né? Vi pessoas relatando que responderam em 3 horas, em 1 dia, 2 dias. Vai variar muito aí do estado aonde você está, beleza? Agora, a segunda opção é esta que eu já vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, voltando aqui. Esses aqui são os e-mails do Ministério do Trabalho de 27 estados, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo todos eles para vocês, beleza? Acre, Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, enfim, pessoal. Tem todos aí para vocês. Ó, vou até passar aqui devagar para vocês aí, beleza? Com certeza que com um desses e-mails você vai, talvez, resolver mais rápido que o formulário, tá? Estou te dando duas opções para vocês. Aquele erro de pendência, não sei quem lembra aí o vídeo que eu fiz sobre o erro de pendência 1. Todo mundo que acessou o vídeo, que estava com esse problema, resolveu, beleza? Foi respondido, teve gente que foi respondido em 2 horas, beleza? Eu mesmo, eu mesmo aqui, eu fui respondido em 4 horas, no dia que eu tive problema em São Paulo, beleza? Então, esses aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, embaixo do nome do vídeo aí. Clicou, vai estar aberto aí para vocês todos os e-mails aí para você estar mandando, né? Se você tem alguma divergência aí, está mandando para o Ministério do Trabalho do seu estado. Para você que é de São Paulo, eu vou deixar aqui, ó, passando aí para vocês aí, um e-mail extra, beleza? Primeiro, para você que é de São Paulo aí, para você que está com pendências aí no seguro-desemprego, tente neste e-mail aqui que eu vou deixar aqui, ó, vai estar passando aí para vocês agora. Tente nesse primeiramente, tá, pessoal? E depois, caso vocês não obtenham resposta, tente no outro que eu deixei anteriormente aí junto com os outros estados. Eu consegui, o meu, eu consegui resolver por este aqui, beleza? Então, você de São Paulo, com pendências aí, alguma coisa sobre o seguro-desemprego ou FGTS, façam neste e-mail aqui, você de São Paulo. Demais estados, os e-mails que eu deixei lá, né? Caso não consiga naqueles e-mails, tente no formulário, beleza, pessoal? Entendido? Fiquem com Deus aí, deixa aquele like aí, compartilha o vídeo, que esse vídeo é muito importante para chegar a todos que estão necessitados, estão desesperados, não conseguem resolver por devido ao PAT, poupa-tempo está fechado ou limitado ao atendimento. Então, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, beleza? Fiquem com Deus e fui!